Olá, viajantes de bigodes! Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui pra vocês sobre um tema que pediram pra gente aqui no canal Stopover Como vocês podem fazer o melhor stopover conhecendo dois destinos pelo preço de apenas um É isso mesmo Carro do ovo passando aqui na sua rua Primeiro de tudo, o que é esse stopover aí que tá todo mundo falando? Stopover é você comprar uma passagem e fazer uma conexão estendida de mais de 24 horas De forma que você conheça esse destino da conexão pelo preço que você vai pagar pela passagem total Eu não entendi o que ele falou Então você vai conhecer dois destinos pelo preço de apenas uma passagem Pra fazer isso, você precisa saber primeiro quais as companhias aéreas fazem essa parada de stopover em quais países No geral, cada companhia aérea faz o stopover no seu país de origem Por exemplo, a Turkish Airlines faz o stopover na Turquia A TAP de Portugal faz o stopover em Portugal, geralmente Lisboa ou Porto A Avianca faz o stopover na Colômbia Aqui na descrição a gente vai deixar uma lista de companhias aéreas com seus... Aqui na descrição a gente vai deixar uma lista de companhias aéreas com seus respectivos stopovers, tá bom? Pra vocês consultarem Vamos para os procedimentos E lá vamos nós! Sabendo disso, você vai entrar no site da Itamatrix Porque ele é o melhor lugar pra você pesquisar stopovers Ele oferece várias opções de busca Primeiro, você vai colocar o lugar de origem de onde você quer sair E o lugar de destino final onde você quer chegar No nosso exemplo, a gente vai colocar o trecho Guarulhos Cancun No campo Extension Codes Que é o campo onde você põe códigos pra individualizar a sua viagem Você vai colocar esse código aqui MinConnect2400 Do jeito que tá escrito aqui Ele indica que o motor de busca do site vai procurar conexões maiores que 24 horas Ou seja, os stopovers Também vamos colocar na busca o calendário pra gente visualizar conforme as menores tarifas que aparecem E também você tem que colocar a duração da viagem Nesse caso a gente vai colocar de 7 a 20 dias No Itamatrix, o mínimo de dias que você pode colocar pra datas flexíveis É de 7 dias de duração da viagem E a gente sempre coloca um máximo ali de 20 a 30 dias Com a pesquisa, ele nos mostrou que o melhor preço encontrado foi esse R$ 3.472 Se nós abrirmos a busca, a gente vai ver que esse trecho é pra voar via Houston, nos Estados Unidos Mas digamos que você se interesse pelo voo da Copa Airlines Que é um pouquinho mais caro Deu R$ 3.674 Só que esse tem um stopover na cidade do Panamá E olha só, o seu sonho é conhecer o canal do Panamá Então você clica na passagem e uma nova tela se abre Nela você precisa ir até o Link Rules Lá no item 8, as condições de stopover Que é onde você vai ver as regras pra você fazer stopover nesse voo Por exemplo, de até quantos dias pode ser esse stopover Se você paga uma tarifa a mais pra tê-lo no seu voo Nesse caso aqui do nosso exemplo, esse stopover vai poder ser de até 7 dias Isso daí foi pra você ver primeiro uma passagem com o melhor preço e com stopover disponível Agora vamos pra parte de reservar a passagem Digamos que desses 7 dias que são possíveis de se fazer stopover no Panamá Você queira parar e ficar por lá somente 3 dias Vai ali na opção Multisite Vai colocar a data de saída igual 18 de março Só que a única coisa que vai mudar é a data da conexão Você vai colocar 21 de março Não vai mais ser no mesmo dia do voo de origem, né? E a volta 2 de abril Continua na mesma E aí faz a busca normal E ele já dá pra você o mesmo preço que a gente tinha achado 3.673 reais E pra comprar, essa é fácil Você pega, copia o código copyitinerarySJSON E cola isso lá no site do Book With Matrix Aí ele já te dá a opção de compra no preço que você viu Só que em dólar Aqui no Book With Matrix tá 690 dólares Com a cotação de hoje do dólar que tá 5,30 Você teria os mesmos 3.673 reais Vamos fazer outra cotação Só que agora comprando direto pelo site da companhia aérea E não pelo Book With Matrix Primeiro de tudo Você faz a simulação no site do Itamatrix Agora digamos que você queira fazer uma viagem pra Dubai Com conexão a Istambul A lógica é a mesma Agora a data escolhida pra saída da viagem foi 18 de março E o preço que a gente conseguiu foi 4.590 E verificamos que o Stopover é permitido E a gente também viu no site do Itamatrix Que com o Stopover de 3 dias em Istambul O preço se manteve em 4.590 reais A gente pegou com as mesmas datas da viagem Jogamos a busca no site da própria companhia aérea Que nesse caso é a Turkish Airlines E aí o preço saiu até levemente mais barato Ficou 4.487 reais Viu só o passo a passo de como você fazer o seu Stopover Esse vídeo aqui merece ou não merece um like? Eu acho que merece mais Merece uma inscrição, hein? Então vão lá Não se esqueçam de curtir esse vídeo Se inscrever no nosso canal Ativa o sininho das notificações Porque agora a gente já saiu pra nossa volta ao mundo E até o próximo vídeo, hein galera? Tchau!